Agora a gente vai trazer informações sobre o feriado, né? O que funciona aqui em Mossoró, como é que vão ser, como é que está a prestação de serviços, comércio. Quem vai trazer pra gente essas informações é Thaís Anunes, pra você aí de casa, de repente, já se organizar. Eu sei que tem muita gente aí já de mala pronta pra sair da cidade, já deve ter resolvido tudo, mas quem ainda tá ali naquele corre nas últimas horas, né, Thaís, aí se programando pra viajar, não deu tempo de resolver alguma coisa nos outros dias, fica de olho aí nessas informações de Thaís a partir de agora. Bom dia, Thaís. Oi, Ju, bom dia pra você e bom dia pra você de casa também. E essas informações, Juliana, é pra quem vai ficar por aqui por Mossoró, também é tanto, Juliana, que eu trouxe uma lista do que abre e o que não abre nesse feriadão. Por exemplo, o comércio, as lojas de rua. Elas não abrem amanhã, mas retomam no sábado, em seu horário normal. O domingo fecha como de costume, obviamente, né? O shopping, por exemplo, amanhã, as lojas abrem das 2 horas da tarde às 8 horas da noite. A praça de alimentação e cinema funcionam das 11 horas da manhã às 10 horas da noite. No sábado, as lojas das 10 horas da manhã às 10 horas da noite. A praça de alimentação e cinema das 10 horas da manhã às 10 horas da noite. No domingo, as lojas das 2 horas da tarde às 8 horas da noite. E a praça de alimentação e cinema das 11 horas da manhã às 10 horas da noite. Supermercado, hein? Fique atento. Amanhã, das 7 horas da manhã às 1 hora da tarde. No sábado, das 7 horas às 9 horas da noite. No domingo, das 7 horas da manhã às 6 horas da noite. Juliana, amanhã os bancos não funcionam. Quanto aos órgãos do Estado, hoje é ponto facultativo. Então, funcionando os serviços de emergência e segurança. Restaurantes populares, Juliana, não funcionam amanhã. E órgãos da Prefeitura aqui de Mossoró funcionam normalmente hoje. O município não decretou ponto facultativo. Juliana, só uma observaçãozinha pra quem não tá atendendo. A gente tá pertinho aqui da Polícia Rodoviária Estadual. Pertinho do Termas, pertinho da BR também, que dá pra atibar. Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre a fiscalização. Por isso que passou um carro por aqui. Porque já já a gente vai entrevistar um dos sargentos. Pra saber como vai funcionar essa fiscalização nesse feriadão. Amanhã e esse final de semana também. Volto com você daqui a pouco.